Fala galera, Madureira Vlogs começando mais um vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like e vamos para mais um conteúdo. O Chevrolet Onix Turbo começou a acender a luz da injeção sem ter defeito e a falha demandará a atualização do módulo do motor de quase 12 mil veículos, mas isso não é considerado um recal. O compacto, além disso, também tem falhas na partida por botão e tudo isso foi comunicado pela Chevrolet no começo desse mês e vamos ao comunicado para entender melhor como ficou essa situação. A General Motors comunicou dois novos boletins de reparo a respeito das novas gerações do Chevrolet Onix e do Onix Plus a sua rede de concessionária. No primeiro boletim tem a ver com uma atualização do módulo do motor. Segundo o comunicado, foi constatada a possibilidade de acendimento da luz de injeção e registros de códigos de falha do sensor de oxigênio secundário sem que haja uma efetiva falha no veículo. Ou seja, quem tem Chevrolet, alguns outros modelos da marca, sabe que dependendo do veículo ele costuma ficar acendendo luzes sem que haja problemas. É o que eles estão corrigindo aqui nesse Onix. É uma falha que incomoda muito em alguns modelos que eles também deveriam dar essa olhadinha aí. Vamos lá, seguindo. A correção, de acordo com o documento, passa pela calibração do módulo de controle do motor, procedimento com tempo estimado de meia hora. Então é um tempo curto, provavelmente se o atendimento estiver ok, você chega lá, deixa o carro, vai dar uma almoçada, volta e está com o seu carro todo ok novamente. Estão envolvidas as unidades de One Key Hatch e o Plus, sempre equipadas com o motor 1.0 Turbo Flex. O boletim não informa o número de exemplares envolvidos, mas a 4 rodas apurou que a lista conta com 11.995 veículos, todos ano e modelo 2020. O segundo boletim relata um possível defeito no botão de partida. Ao ser pressionado, ele não aciona a ignição do motor e acende a luz do imobilizador do veículo. Para esse defeito, será necessária a recalibração do módulo de controle da carroceria, procedimento com tempo previsto de 25 minutos. Como as falhas aparentemente não acarretam riscos à segurança dos ocupantes do veículo, não devem ser transformadas em recal, assim como aconteceu com o vazamento da tubulação Y ligada ao tanque do combustível. Assim, os reparos devem acontecer conforme a presença dos proprietários na concessionária para as revisões programadas. Um aviso aos donos dos veículos afetados deve ser feito no aplicativo Meu Chevrolet. Então fica a dica aí, se você é proprietário de um Onix, baixa o aplicativo, provavelmente você vai ter que fazer um cadastro lá, informar informações do seu veículo e o próprio aplicativo vai notificar os compradores. Mas com certeza eles também vão fazer a ligação para você como as montadoras fazem de costume. Até o momento, o único recal efetivo do Onix Plus, apenas na configuração Plus Sedan, esteve ligado ao risco de incêndio proporcionado pela quebra do bloco do motor. Que foi um baita problema, foi aquele problema que repercutiu de maneira muito negativa para o Onix no ano passado. Veículos pegando fogo dentro dos pátios da concessionária, alguns proprietários tendo que ir lá abandonar o carro, porque começou a pegar fogo. Bizarro, esse caso foi bizarro. E a gente está vendo aí, a gente não pode falar como recal, porque não oferece risco aos ocupantes do veículo, mas algumas correções feitas pela GM. Então é isso, deixe seu comentário, o que vocês acham. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa seu like, se inscreve e tamo junto. Tchau. Tchau.